Música 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 Ok, Ritada is coming to the donuts. I'm going to make a very easy donut. I'm going to make a very easy donut. Come here. Where are we going to make donuts? I'm going to take a stool. I'm going to take a stool first. I'm going to take a stool. Try to eat a stool. Maita Maavu I'm going to take a bowl. I'm going to throw it. It's not that it's not that it's the bucket. That is the rice flour. Maavu, like this is a small bowl. Take a small bowl in the bowl. After that, Mama is a small bowl. Take a small bowl. Just take it right away. Ok, next... Next Baking soda. Baking soda. Baking powder. Baking powder. Baking soda. Baking soda. Baking soda. Baking soda. Close. Chocolate. Milking. Salt. Onde está a recipe? Onde está a recipe? Onde está? Onde está oceana. Acabroca. No. Esta a recipe. Muito fácil. Ode. 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 Vamos colocar uma panela de Vanilla Esses. Beleza! Vamos clover e agora. Vamos ver o que vai vir junto com o que vai vir aqui. Aí vai ver... Eanja, bem-vinda. É isso aí. Open. In the box. Ok. Isso é isso. Vamos colocar isso aqui. Ok? Aqui está a icing sugar. Isso é a icing sugar. Ok? Você não pode fazer isso. Não pode fazer isso. Não pode fazer isso. Vamos. Vamos lá. Colores. Ok. Você tem todos os ingredientes? Vamos lá. Não tem as mesuradas. Aqui está a mesurada. Aqui está a mesa. Esses são as mesuradas. Esses são as mesuradas. Esses são as mesuradas. Então, vamos para a mesa. Vamos clicar. Vamos para os ingredientes. Então, vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Não, não. Não, não. vou colocar uma louca E aí? de 1,5 grama, você não pode deixar de 1,5 grama ok, tem alguns aquecidos ok, ok, tá bem, tá bem 1,5 grama, vai ficar bem Agora é a água de água O que é isso? Ficou O que é isso? A gente vai dar uma olhada Eu vou colocar a água agora Ou pode fazer um pouco Um, ó e deixe o pão nesta pão vamos ver em uma bando vamos ver a bando vamos ver uma bando vamos ver em um pão eu espero que você fique fique confituável 1 teaspoon 1 teaspoon E aí, vamos lá. oi oi agora vou vir a vete adicionar 2 vete 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 basta Não é muito fácil, mas você pode misturar um pouco, mas você pode misturar um pouco. Você pode misturar um baking soda. Agora, você pode misturar. Você pode misturar. Você pode misturar. Se inscreva no canal. Eu vou comer. Não, eu vou comer. Eu vou comer na minha mãe comigo. Eu vou comer um pouco, mas eu vou comer. Vamos, vamos. Eu vou comer. Eu vou comer, mas eu não vou comer. Eu vou comer, mas eu vou comer. Mas eu vou comer mas. Você vai comer com um papel? Vamos, vamos. Vamos misturar Vamos misturar Vamos misturar Basta misturar Pome vai com pan cake batter Vamos misturar Se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal. Vamos colocar uma pipa e uma baguinha, mas vamos fazer isso. Vamos fazer a primeira vez, vamos fazer a primeira parte. Não vamos fazer a primeira parte, vamos fazer a primeira parte. Vamos fazer a primeira parte. Se inscreva. 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 E aí, Se inscreva.